Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônicaparatodos.com Bom pessoal, o que a gente vai falar hoje vai ser sobre sensor de luz, tá bom? E vai ser sobre um sensor de luz muito simples e rápido e fácil, mas também muito útil que pode ser promovido. O que significa promovido? Pode ser melhorado. Então vamos lá, a gente vai ter aqui ó, de cara, um sensor LDR, tá? Aqui eu vou utilizar um de 100K. Pode ser outro? Pode. Um outro resistor e a gente vem para o Terra aqui, que é o GND. Ou seja, o Terra. Ok? Ah, Rodrigo, de quantas você resistou aqui? De 10K. Ohms. Ok? Bom, daqui nós vamos para a nossa tensão de alimentação, que é o nosso VIN, tensão de entrada. Ok? Ok? E aqui a gente vai vir para o nosso LED. LED. Eu vou utilizar um verde. Mas pode ser vermelho e por aí vai. Ok? Bom, uma vez aqui, a gente tem um divisor de tensão bem aqui, onde a gente vem com o resistor e vai vir com uma base e na verdade é um transistor. ó, liga aqui, isso aqui é um transistor e um resistor, outro GND, que é outro Terra. E de quanto eu resisto aqui, pessoal? Vamos utilizar um de marrom, preto e laranja. Marrom e preto dá 10 e laranja dá 100. 10 vezes 100 vai dar 10K. Ok? Pronto, tá feito. Ah, e esse transistor aqui vai ser simplesmente o mais comum. Um BC548. Simples assim, pessoal. Nada mais que isso. Ok? Ou seja, ao incidir luz aqui nesse LDR esse LED aqui perdão pelo desenho, ó esse LED aqui, ó na verdade não é seta pra dentro perdão, é seta pra fora esse LED aqui vai acender quando aqui recebe luz esse LED acende, pessoal e quando esse cara não recebe luz esse LED apaga basicamente esse é o funcionamento do circuito e ao invés do LED poderia ser um relê ou qualquer outra coisa tá bom? Então aqui fica a ideia fica a dica um circuito, ó de um, dois, três ah, não falei desse é outro de 10K ohm ok esse cara aqui esse aqui também de 10K e esse aqui não precisaria fazer isso mas é pra facilitar pessoal, então é isso circuito feito e agora eu vou mostrar pra vocês aqui montar na protoboard e na prática quando a gente apaga a luz aqui esse LED apaga e quando a gente bota a luz esse LED acende pessoal circuito montado vocês estão vendo aqui não sei se a diretora consegue pegar apenas, ó vou botar aqui o lápis né um resistor outro o BC548 que tá aqui outro resistor e acabou além do LED aqui ele tá ligado é claro porque como a gente viu quando tá incidindo luz no LDR aqui, ó ele acende mas Rodrigo eu não tô vendo luz vocês observem tem luz aqui sim, ó olha aqui, ó tá iluminado é bem sensível então e se eu tapar aqui o sensor LDR diretora mostra o que é o LDR ali, ó mostra aí, ó olha aí pessoal tá aí, ó se eu tapar esse cara o LED tem que apagar? tem então vamos ver ó tá aí LED apagado tá aí, pessoal LED apagado e quando eu boto alguma luminosidade ele acende, ó e olha como é bacana, ó mesmo com ele não 100% apagado ele varia olha que interessante isso, ó é muito sensível, ó ó ó ó é isso pessoal fechamos aí quem gostou bate palma se inscreve curte e vambora até a próxima tchau audio audio jungle audio jungle tchau 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 tchau